Olá pessoal, estamos aqui direto do Fórum E-Commerce Brasil 2018, estou aqui com meu amigo Léo Cid, da Accenture. Léo, prazer estar com você. Obrigado pelo seu tempo na entrevista aqui com a gente. Imagina, é o maior prazer, Flavio, é o maior prazer. Pô, eu queria começar perguntando o seu painel, acabou de sair do painel, abertura do auditório vendas, é o principal auditório aqui, lotadaço, o evento está incrível e sua participação está lotadaço ali. Fala um pouquinho, um resumo rapidinho do que vocês falaram lá no palco. Claro, o evento está de fato espetacular, cada ano que passa eles se superam aqui, a organização está de parabéns. O nosso evento, a gente falou muito sobre transformação digital, o Flavio Dias, presidente da Via Varejo, foi quem contou um pouco sobre a história que eles estão passando de como transformar uma empresa como a Casas Bahia e o Ponto Frio numa empresa digital e os desafios que ele tem. E depois a gente bateu um papo sobre o que significa isso do ponto de vista de pessoas, de cultura da organização e do que que o Flávio, que é um grande líder desse mercado digital, do mundo digital, né? O Flávio, conheço ele há, sei lá, mais de, sei lá, 10 anos, 7, 8, 10 anos, desde o começo da internet. E ele é um cara que de fato talvez seja o primeiro líder do digital a assumir uma cadeira de presidente de uma das empresas mais tradicionais do Brasil, se não a mais tradicional do varejo brasileiro. Então eu acho que isso manda um recado super importante para todo mundo de que o digital está no centro das discussões, das maiores discussões, das discussões mais importantes das companhias hoje. Muito bom. No caso, no caso da Via Varejo, está claro ali esse posicionamento, mas como você vê, você enxerga o resto do varejo, né? As grandes principalmente, né? Como está sendo essa transformação? Porque não é fácil, né? Não é simples se transformar uma empresa, às vezes, de 50, de 100 anos. De uma hora para outra, eu posso até dizer, porque 10 anos, no meio de 100 anos, 10 anos, 5 anos é super curto, né? Como está sendo isso? Eu acho que está sendo acelerado. Se eu tivesse que escolher uma palavra, eu escolheria acelerado, porque, de fato, existia um grupo de empresas e pessoas que viam trabalhando no tema do digital há muitos anos, né? Eu não fiz nada na minha vida que não fosse trabalhar no mercado digital, por exemplo. Eu também, eu também. E, de repente, as grandes organizações, não de repente, né? Mas, nos últimos anos, estão acordando para o fato de que o digital não só é relevante, mas que não só o e-commerce, o digital como um todo, né? O mobile, as tecnologias digitais, elas não são mais um tema de um canal ou de uma pequena transformação na companhia. Elas mudam tudo. Elas mudam a maneira de que as empresas fazem negócio, especialmente porque o consumidor está pedindo isso. O consumidor, ele está com a necessidade diária de você satisfazê-lo dentro do contexto dele, né? E ele aprendeu isso com as empresas digitais. Ele aprendeu isso com o Facebook, com o Uber, com o Spotify, com a Amazon. E, agora, essa mesma expectativa que ele aprendeu dessas empresas que são digitais por natureza, ele espera das empresas físicas. Só que as empresas físicas usaram o digital, na sua grande maioria, como canal e não como estratégia. Então, elas estão tendo que acelerar esse movimento de digitalização. E a gente sabe que a digitalização não pode acontecer do dia para a noite. Ela precisa ter tecnologias de fundação, ela precisa troca de mindset, ela precisa de mudança organizacional, porque a transformação digital não é um pilar, ela mexe em tudo. Não adianta você transformar uma área da empresa, você precisa transformar todas as áreas da empresa. Então, se eu tivesse que escolher uma palavra, eu escolheria aceleração. É isso que está acontecendo hoje. As empresas, as grandes empresas, médias empresas, tradicionais, acordaram e falaram, cara, esse negócio não é canal. Esse negócio, ele é digital para tudo. E eu preciso digitalizar a minha empresa. E eu tenho pouco tempo, porque estão vindo aí um monte de empresas fazendo isso. Já estão nascendo digital, né? Ou que nasceram digital ou que se prepararam antes para o mundo digital, para o consumidor digital. Tudo parte do consumidor, Flávio. Não tenha dúvida disso, cara. O consumidor que pede essa transformação. É isso. A Viviane Vilela, aqui do E-Commerce Brasil, fala muito de pessoas, né? É o consumidor no centro, né? São pessoas que estão ali, pessoas como nós, e não dá para tratar cada canal diferente, né? O consumidor, ele está em todos os canais. Então, ele quer ter uma experiência na loja física, na loja virtual, ou qualquer momento que ele vê a marca na televisão, o que seja, ele quer ver de uma forma que ele consiga interagir, ele consiga conversar com alguém. Perfeito. E pega o próprio exemplo de banco, né? Ou aerolinha, né? Mas vamos usar o de banco, né? Se eu falar para você hoje que você tem que sair daqui, pegar a fila de um banco, para fazer uma transferência e voltar para cá, você vai falar, Léo, você é maluco. Eu faço isso em três cliques, né? Aliás, eu faço isso hoje dentro do WhatsApp. Eu não preciso nem mais sair do WhatsApp para fazer isso. Então, e eu faço um paralelo muito com as empresas físicas de E-Commerce. O físico ainda é relevante e ele vai continuar sendo. Ele não perde relevância. Ele ganha relevância a partir do momento que você se torna mais digital como consumidor. que você aprende mais sobre ele, que você está mais perto dele, que você fala a língua dele. E é sobre isso que a gente está falando. É sobre não só a facilidade, mas sim a relevância. A gente falou muito aqui em outras entrevistas do quanto o digital influencia, inclusive, as pessoas irem para a loja, comprar na loja, né? Então, esse mundo, enfim, está mais provado de estar integrado. Quem não trabalha direito o digital como centro, enfim, acaba se prejudicando na loja física, inclusive. Eu fui falar outro dia numa universidade aqui em São Paulo, para 500, 600 alunos tinham lá, né? Então, ali, idade de 18 a 20, eu acho, 22, não sei. Público dessa área de comunicação, publicidade, marketing? Não, eram 500 pessoas que tinham... É, tinham tudo. Tinha administração, marketing, publicidade, tinha até engenheiro na sala. E eu perguntei para eles quantos deles tinham feito uma compra digitalmente, não de serviço, e sim de produto, e recebido em casa um produto nos últimos 30 dias. Para minha surpresa, 20% do auditório levantou a mão. Pouco. Pouco. Muito pouco. Aí eu falei, não, deixa eu fazer uma outra pergunta. Quantos de vocês navegaram no digital em algum momento, antes de fazer uma compra nos últimos 30 dias? Ou seja, vocês pesquisaram por aqui, um amigo indicou, uma conversa de WhatsApp... Foram influenciadas de alguma forma pelo digital. Ou que vocês usaram o digital, e 100% do auditório levantou a mão. O que isso quer dizer? Ninguém mais faz compra sem ter influência do mundo digital. Que não é digital, é um mundo físico que usa a plataforma digital. Exatamente. Então, isso que as pessoas precisam entender e compreender, e a transformação digital não é um tema de um canal, ou de uma influência. Ele é a nossa vida. Eu brinco que quando eu estou em cima do palco falando, o meu maior desafio é manter as pessoas engajadas, porque o celular é muito mais legal do que o Léo. Está acontecendo muita coisa. Lá tem tudo. Está tudo lá. Muito bom. Bom, para finalizar, Léo, queria ver um pouco a sua visão do mercado de marketing em geral. O quanto você está vendo que o mercado está mudando, em vez de só falar de campanhas, quais campanhas que eu tenho que fazer, quais canais que eu tenho que usar, e sim pensar no negócio da empresa. O quanto o Maxentury, por exemplo, chega num cliente e fala do negócio dele, e não só das campanhas publicitárias. Eu acho que a conversa tem que ser essa, Flávio. Eu acho que a campanha é super importante no nível da campanha. Mas antes de você... A campanha hoje, ela não decide mais o jogo. Já foi-se a época que você era pressionado pelo presidente da companhia, falando, cara, sua campanha foi ruim, então o negócio está indo mal. A campanha pode ir mal? Pode ir melhor? Pode. Mas ela não vai virar o jogo. O que vai virar o jogo é você atender as expectativas do consumidor. O consumidor, ele quer algo dentro de um contexto para suprir uma necessidade de uma maneira quase que imediata. Você tem que suprir essa necessidade do consumidor. Se você vai fazer isso através de uma campanha, através de um push, aí é um problema mais tático. Mas você precisa... A marca hoje, ela não é só mais construída através da televisão de 30 segundos, através do banner do YouTube, através do Google Search, através do Facebook. Ela não pode ser mais construída a partir daí. Ela tem que ser construída a partir de uma experiência do consumidor. Que tipos de experiências incríveis que você vai dar para o seu consumidor? Essa tem que ser a pergunta. E a partir daí, você trabalha para trás. Você trabalha a tecnologia, os dados, o marketing, as campanhas, as pessoas, a organização. Mas a pergunta fundamental que todo negócio tem que responder, e isso tem que estar lá em cima da discussão, que é uma discussão de negócio, é qual é a experiência que eu vou dar para o meu consumidor de ponta a ponta? Porque isso traz fidelidade. Isso traz engajamento. Fantástico. É essa transformação digital que eu vejo na nossa própria indústria. Na indústria da publicidade, da comunicação e das agências em geral. Leão, muito obrigado pelo seu tempo, pela entrevista. Obrigado a você. Vamos fazer mais vezes, muito gostoso. Acho que agrega muito para o nosso público, nossa audiência. A Accenture vai estar lá no Expo Digitalks também, nos dias 4 e 5 de setembro, para discutir um pouco mais. O assunto continua e é um desafio gostoso de a gente continuar nesse papo. Obrigado mais uma vez pelo seu tempo. Valeu. É isso aí, pessoal. Direto do Fórum e Comércio Brasil 2018. Valeu. Legenda Adriana Zanotto